Música Timor-Leste, pronto-ona, sai membro ASEAN Vice-Ministro Negócio Estrangeiro e Cooperação, Julião da Silva, garante Tempo Barac, Timor-Leste, sai dunha membro ASEAN Tamba Timor-Leste, pronto-ona, afuém-rein durante Tinambarac, Nilaran Governante Nemos agradece ao Primeiro-Ministro Cambosa Hun Sen Declare em apoio Timor-Leste a sai membro ASEAN E a sede da Organização Nações Unidas e Nova Iorque Ainda não está pronto, é momento de ver Quando eu fui na Hira, eu fui na Hira, porque a equipe sociocultural ASEAN é mais, somos líderes, é mais Avala intervenção Tempo Barac, Timor-Leste, pronto-ona, aderba ASEAN, banheira deit, tinané, atinanouim, depende de vários membros do Estado de ASEAN Sira, minha decisão, porque decisões nem consensos Através disso, portanto, a gente agradece Membros, países membros ASEAN e Cambodianian E bem-vindo que Há-lo Nenestrutemento e da Declaração Para o apoio Timor-Leste A aderção para ASEAN Agora, a gente tem que ASEAN agora, a Secretaria de ASEAN Lidera a Rússia Cambodiania, que não é Lidera a Rússia Indonésia Mas, espera, atu, ia Cambodiania, né Tempo, ia Tempo Tindanoui, Indonésia, Nenian Mandato de assumir Cargo, ia Secretaria de ASEAN Nenian Mas, quando decidir Timor-Leste, BASEAN Então, está pronto Qualquer momento Neném Enquanto Timor-Leste É pedido Atu, sai membro ASEAN Durante Tinan Sanlu Resinona Mas, betou agora Lada, o que sai realidade Tamba, se dá O que reta Na apoio Rússia Nação Membro Balon Liga O processo Desenvolvimento Timor-Leste Nenian João Carlos Bem-vindo Simenis GEMEN GEMEN